Eu juro de querer Enquanto o ouro do turno da tarde Caí no beiral Foi como eu disse a você Sem lhe ter falado Meu lado Luz acesa de pescador Bom demais, quer me ver sonhar Traz a sua vida mais pra perto de mim Eu juro de querer Enquanto o ouro do turno da tarde Caí no beiral Foi como eu disse a você Sem lhe ter falado Meu lado Luz acesa de pescador Bom demais, quer me ver sonhar Traz a sua vida mais pra perto de mim Tarde cai Que na descida se acabou De ver o sol do lavrator Brilhará, gritará na tua luz Deu o sinal Que um dia desse Deus dará em dobro E finalmente se escondeu A noite vem, vem, vem eu aqui Tava à toa Tava contente Tava com o meu bem no canto da mente Mas não tava à toa Tava contente Tava com o meu bem no canto da mente Tava com o meu bem no canto da mente Tava com o meu bem no canto da mente Obrigado.